Ai, como é bom estar de volta ao mundo antigo, como é bom ao mundo novo, antigo, é, antigo novo Eu não sei como é que eu posso dizer isso de uma forma mais verdadeira, mas é isso daí, rapaziada Tão aqui hoje iniciando mais um vídeo de Blocks Fruit aqui no canal Já se inscreva, ativa a notificação, compartilha esse vídeo com um amigo daquele jeito E mano, é o seguinte, tô escutando barulhos Acho que tem alguém farmando a FK aqui Seria uma pena se eu matasse, tadinho, não vou fazer isso não, tadinho do tio Toys Bom, muitos de vocês comentaram no meu vídeo falando assim João, faz a Cyber V2, faz a Cyber V2, etc, e tals e tals em Arrow Rebels E mano, o negócio é o seguinte, vale, hoje eu digo pra vocês que eu dou início a uma caçada Como assim, João, início a uma caçada? O que você tá falando? Eu dou início a procura de uma fruta A fruta qual se intitula o dono de que tem essa arma que eu impunho em minhas mãos Estou em busca da Rumble, que ela não está na loja Tem string? Tem, mas ela não está na loja no momento que eu tô gravando o vídeo E velho, antes de tentar girar e ver a nossa sorte ali Tem algumas coisas que eu ando em busca aqui no Roblox, tá bom? É, uma delas que é importante, né? Que tipo assim, eu busco pegar todos os itens Eu até pedi pra que vocês comentassem no meu vídeo de ontem, né? Falei, mano, vai lá, comenta e fala pra mim o que que tá faltando O que que tá dizendo, hein, mano? É... E bom, muitos de vocês falaram de alguns itens Eu, inclusive, e não é questão de que tipo assim, eu esqueci Tinha uma coisa que eu não sabia Muitos de vocês falaram João, você esqueceu de tal item, tal coisa É que eu não sabia Por exemplo, vocês me contaram que dá pra despertar a Ioro V2 Dá pra despertar a Bizento V2 Dá pra despertar o... O Saber Tem ainda o Sununciabishi Que eu ainda tenho que pegar Que eu não faço ideia de como pega Então, assim, tem muita coisa que eu tô ainda, né? Naquele processo de descobrir e tal Porque, mano, essas coisas eu ainda não tô ligado Eu preciso da ajuda de vocês pra tá bem ciente disso Afinal, quem controla joias sou eu E, mano, eu vi muita gente comentando E eu sabia que muita gente ia falar Eu tava esperando Porque é o seguinte Monteirinha, meu amigo que usou pra caramba, né, mano? Monteiro, se eu chegar e falar pra ele Que mostrar esse celular aqui Que é rosa, ele acredita que é rosa, entendeu? E, mano, eu peguei e acabei cantando de um jeito Pra fazer com que minhas coisas Meio que fizessem sentido ali naquele momento E foi engraçado que muita gente assistiu o vídeo até o final E eu fiquei muito feliz por isso Então, mano, você que comentou Eu vi Muito obrigado E outra coisa também Eu ainda quero mudar de raça Eu não sei se eu vou ficar com Sharkman Até porque agora que eu virei espadachim Não sei se Sharkman é mais interessante Eu queria ainda mais uma vez Voltar a ser fruta Pegar a Buda Farmar mais Mas eu não vou fazer isso agora Por quê? Porque, mano, eu teria que gastar Robux Pra poder voltar E, mano, eu não sei se vale a pena Eu não sei se espadachim na raid é bom Mas, mano, chega de delongas Vamos lá Eu vou girar Vamos ver Vamos ver o que o destino vai dizer pra gente Areia Areia Quer dizer que eu vou virar o Thanos Controlando as joias E, mano, não deu A gente simplesmente não conseguiu a Rumble Eu ainda vou tentar continuar atrás da Rumble E, velho, eu não sei se precisa de um level em específico Pra poder, né, ter a Pauly Em algum, tipo assim Pra poder despertar ela Pra poder desbloquear Mas eu quero, né, upá-la Pra Maestria 180 Ver o que ela faz Eu quero upar mais, né É que, tipo assim, como eu disse pra vocês Tem muita coisa que eu não sei Mano, parece que eu gosto mais do estilo de luta, velho Nossa, e falando nisso, mano Eu vou mudar essa porcaria, velho Nossa, eu não aguento mais Sai, ô filho da pet, mano Toma 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 a poste na cabeça Pronto, aí Demo uma upadinha Mano, deixa eu fazer o seguinte Pera, tecla errada Vamos darle Parece que eu tô voando na velocidade da luz Mas foi a luz, ela Hoje eu acordei com o espírito mais engraçado dentro de mim, mano Pra ser nossa, manda um abraço Bom, mas deixa eu ir lá pra ver Até porque tem um smoke ali também É onde eu troco o estilo de luta Eu quero voltar a Black Lag, mano Eu gosto da Black Lag Talvez seria legal até a gente voltar com o Super Uma, né, mano? Se eu voltar com o Super Uma Eu acho que pra espadachim, Super Uma é melhor Vai ser isso mesmo, mano Vou lá pegar o Super Uma Bom, tá parecendo que a minha light tá indo na velocidade Um pangaré, velho Pelo amor de Deus Parece que tá muito lento Isso aqui eu já me acostumei com a super velocidade Nossa, o pior é que eu nem lembro agora Aonde fica o spot do Super Uma Deixa eu voar aqui meio que por cima Que daí eu lembro Eu lembro mais ou menos pelos bonecos que estão lá, né? Deixa eu ver aqui É ali, ó É lá do outro lado Deixa eu vir pra cá Vamos embora, ó Tá indo bonito, tá indo bonito Cara, parece que a light era mais rápida Parece que é na minha... Eu tô agoniado com a light, sim É isso aí, essa é a verdade Deixa eu vir aqui, né? Será que eu errei? Acho que sim, João Paulo Acho que você errou Uai Tô ficando com a fuso Ela fica num buraco Entra... Nossa, mano Faz tanto tempo que eu não volto aqui Que eu nem sei mais onde que é, mano Ela fica num buraco Entre algumas pedras Isso aí eu lembro Eu acho que é nessa voltinha aqui Rapaz, eu não lembro mais onde que é, não Nossa, alguém me reporta aí Esse menino... Ah, é aqui, né? Ué, mano Não pode ser Eu não tô ficando doido, não Mano, 10x0 pro esconderijo, velho Porque eu ainda não achei Ah, finalmente achei, mano Eu sabia que era um pouco mais pra cima Ai, meu pai amado Só por causa de você, né, meu... Tá, vamos lá Agora que eu peguei aqui a Superwoman Mano, eu nem lembro quanto... Nossa, minha Superwoman tá 385 Até que eu peguei bastante, mano Ó, agora sim Velocidade de um raio Veloz como um foguete Deixa eu ver aqui, ó É, ainda lembro como é que funciona o rolê, mano Vou aproveitar que eu tô aqui E eu vou ver se eu vou ali E elimino o... Ah, esse ATM, mano Já era Tudo nosso Bom, pelo menos, mano Alguns nortes eu tô conseguindo Eu pedi pra vocês comentarem Sobre quais itens faltam pra mim Mas, mano, vocês não tão comentando Então, pelo menos, agora eu sei Que mais algumas a gente pode coisar Porque quando a gente fala alguma coisa de errado Cês já, mano, já... Cês já ficam num zé doido Vamos lá Deixa, rapaz Mandeu o bicho lá longe Já tome Ai, eu vou jogar uns ataques aqui, mano Nossa, eu não tava com nada ativado, mano Hum, sai fora Aí Sai Filho e mãe Sai Não Tá, voltou aqui Beleza Nossa, e ficou, mano E um hit No Pai deitou 141 de maestria E eu peguei ainda a chave da biblioteca Eu não vou usar pra nada Então, mano No Achei que eu ia de base agora O problema é que eu não consigo recuperar a minha vida, mano Deixa eu ir assim, pelo menos, um pouco E daí eu vou recuperando a minha vida, mano E tá tudo certo Eu agora, pelo menos, a minha missão É conseguir, pelo menos, ir upando, né As armas que eu já tenho As que são boas Buscar a V2 Na verdade, tem muita arma Muita coisa que a gente pega Dos boss Que, tipo assim, basicamente Não são muito boas Tipo, tem coisas, por exemplo Tem espadas que não são tão interessantes Igual a Jitter, né Então, talvez, eu pegue um vídeo Faço liberando todas essas espadas Que, tipo assim, não são tão interessantes E as que tem Uma coisa interessante nelas Igual o caso da Polly A gente faça um vídeo mais específico sobre isso Que eu acredito que, tipo assim Vai, vão, vão As pessoas vão querer assistir Vão querer fazer parte de tudo isso E, mano Eu quero pegar a Rumble Por causa disso E eu não sabia que dava pra poder conseguir A Rumble A Cyber V2 E também A Bizento Inclusive, mano Deixa eu ver isso aqui Bizento Ó, já tem até aqui falando da Bizento V2 Pra gente conseguir a Bizento É... Você precisa derrotar o Grave Beard Mas eu comprei ela Ele surge na Fortaleza Maria Ele uniu Não, não, não Quando ele falecer Ah, é a V2 Ele surge na Fortaleza da Marinha E aí pra derrotar ele Eu preciso usar Eu preciso derrotar o Barba Branca Ó, deixa eu ver se eu entendi Great Great Bad É um raio baseado no... 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 Ah... Ele aparece de tempos e tempos no mapa Então a gente tem que ficar lá Quatro horas sem nenhum jogador... Nossa, eu tenho que ficar quatro horas esperando Quando ele aparecer a seguinte mensagem Fontes de tremor estão sendo ouvidos através do Mar Você terá 15 minutos para derrotá-lo Após derrota os jogadores que causaram pelo menos 10% de dano A ele terá uma recompensa com três níveis Independente do seu nível A menos que esteja no nível máximo É... Caramba, entendi Então, beleza Essa é uma forma da gente conseguir Agora nós precisamos saber sobre a Cyber V2 que vocês falaram Pra gente conseguir a Cyber V2 Eu preciso de um milhão de... 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 Bounty? É... Bounty? É... Estar no nível 350 ou superior Depois de cumprir os requisitos Tudo que você precisa fazer É matar alguém e ganhar a recompensa O nível não importa Contanto que você tenha recompensa A arma que você usa para matar seu inimigo Também não importa Contanto que você tenha seu próprio Sabre Isso acontecerá Pelo que eu entendi Eu tenho que matar alguém com a Sabre E eu não sei se tem alguma outra espada Acho que são essas que eu vi que vocês comentaram Que tem como despertar E que eu não me atentei a isso Então, pelo que eu entendi Essas são as espadas Esses são os itens que a gente consegue despertar ela no V2 É... E basicamente são essas mesmo Como eu disse pra vocês Então, né? A gente já sabe aí como é que vai ser a questão do... Do rolê Deixa eu tomar uns daninhos aqui Já que eu tô de... De tubalão Já toma Falhou Vem cá, toma Nossa, mano Essa praguinha dá muito dano, velho Toma Toma Deixa eu sair antes que eu tomo um hitão dessa bagaça Ai... Isso aqui não era nem pra contar como ataque Tá, eu tenho que tomar cuidado e acertar isso de uma forma melhor Tá, ele começou a jogar os meteoros Aí, matamos Vem com nós, meu parceiro Vem com nós Bom, pelo menos assim A gente vai upando um pouco da nossa... Da nossa pole E logo, logo, meu parceiro A gente tá chegando aí Upando ela mais Não sei como eu disse pra vocês É... Pelo que eu entendi Basicamente pra despertar a pole Eu preciso ter a rumble E na ride da rumble Aí pra poder ir lá no menu ascensão Né? Porque senão, assim Seria meio bugadinho o jogo Você, né? Usaria a pole Iria lá e despertava a rumble Sem ter a rumble Eu acho que eles fizeram isso mais nesse sentido Tá ligado? Pai manja dos programations Então eles fizeram esse... Esse malemolejo aí, né? Pra dar uma... Um... Um tchutchá Deixa eu ver aqui Smoke tá aqui Toma Toma Eu tenho a sua espada em seu bocô Ah, rapaz Ninguém me segura caramba, mano O Smoke ele dá muito mais dano, velho Muito... Muito dano não Ele dá muito XP, né, mano? Esse é bom demais Bom, deixa eu farmar aqui nos menininhos Nossa, tem um que sumiu ali Onde você foi parar, meu filho? Alguém mandou o ninja pra longe Velho, falta pouquinho pra eu pegar Meu segundo ataque na... Na pole Ó, falta bem pouco, mano Menos de 10 Se tivesse mais algum boss O problema é que, mano Pra matar a Tid Pra pegar 10 leves Falta pouquinho, mano Comentem aí também Qual é a próxima espada Que vocês querem que eu vou atrás Ou que eu faça vídeo Porque essa questão de espada, mano Eu tô meio que perdido ainda Eu ainda tenho que aprender a lutar Tenho que aprender a batalhar Tenho que aprender um monte de coisa Então, tipo assim A gente sempre vai errar em algumas E acertar em outras Ó, tá faltando... Nossa, eu já perdi até a maestria aqui da... 172 Falta pouquinho, mano Tô ganhando mais ou menos um level Por vez que a gente derrota os bichando aqui Quanto de XP estão dando... Enfim, não tô sabendo fazer as contas, não Eu gosto do super uma, mano É a velocidade de bater, velho Nossa, e tá começando a dar bastante dano Essa nuvem, hein? Arrancou bastante ali, hein? Queria dizer não, eu quero ver o próximo ataque Porque as espadas, elas têm suas habilidades Que dão dano Só que como eu não pay Elas não dão, mano 2 mil nesse negocinho, velho É muito, muito, muito bom Nossa, 177 Falta pouco Três vai vezinho Será que derrotando esses três eu consigo? Nossa, tá dando 1.999 de dano, mano Eu acho que agora dá 2 mil Assim, espera Ué, não Ué, não vai dar 2 mil de dano, não? Não aumenta com a maestria? É, não aumentou Mas, mano Agora chegou o momento De eu testar a minha outra habilidade Tá, vamos lá Vamos fazer uma verdadeira tempestade Esse daqui Nossa, cai tipo uns rainhos Será que se eu clicar Cai mais? Segurar na real, né? É, cai uns rainhos, mano Dá um dano legal Só que é uma habilidade Difícil de acertar Na hora do PVP Bom, ainda tem ouro Tem muita espada Muita coisa que a gente Precisa ir atrás Mas, galera É isso Esse foi mais um vídeo Coração, espero que tenham gostado Se gostou Quer deixar o like É muito importante Tamo juntas Até o próximo vídeo É nóis Valeu, tchau Foda Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON